Brasileiro 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 Acabou a bebida seu tipo desce no chão, chora e desce, desce desce desce, desce o morro desce da minha barriga e desce o morro da linda desce, desce, desce o morro da 미 desce o morro da minha barriga desce o morro da minha barriga desce, desce o morro da minha barriga O que é pra cima?